Tô com a namada, meu Deus. Obrigadeiramente tem que ter resposta. Mequê, mequê, p-su-uau. Eu não vou deduz, eu não vou deduz. Nós temos o Passing Toloba na nova escola, família. O Game is down fire. Nós temos que pôr a intro, né? Vamos dar intro primeiramente. Mequê, mequê, p-su-uau. Seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam em boquês, para quem não tenham, vocês já sabem que é uma continuação de uma cruz. Aka, meu Deus. Desculpem-me lá pelo entusiasmo, mas o Game is down fire, família boa. Como vocês viram no título, no vídeo de hoje, vamos reagir a uma diss track do clã de Antonio Aires, membro da Young Family, que disponibiliza o seu mais recente símbolo intitulado Não era pelas trends, onde ele aquece o game direcionando linhas para membros de grupos de alto calibre da nova escola. Concretamente dizendo, há membros da CBT e Lepazes, família boa, Aires, sem papas na língua, sem pastores, sem Felipe II, sem Cacô Felipe, sem BMW, ele mesmo disparou, falou mesmo as coisas todas, e nós estamos aqui para a continuação, e darmos a nossa opinião, o que é que achamos sobre isto, se foi um bom ovo ou não, vamos discutir aqui no vídeo, nos comentários claramente, vocês vão dar a nossa opinião nos comentários, eu vou estar aqui a dizer, o que é que eu acho sobre isso aqui no vídeo, Família Boa, mas antes de continuar, vocês vão saber, para se inscreverem ao canal, se não são inscritos, deixar o seu like, e compartilhar o canal com uma das pessoas, porque o nosso objetivo é pensar, só para falar muito, esse vídeo devia ser muito direto, era a introdução, reagir a cena, e dito isto, INTRO E bem Família Boa, para curtirmos bem este cenário, temos algo grande estimular, os nossos fones, estão mais do que ready, em esta b****, não era apenas trend, Família Boa, e sem mais delongas Família Boa, vamos curtir Antônio Wilde, e não era apenas trend, a família jovem, ele ensina, ele diz, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, com a calma do monge, eu não ajo para emoção, mas não estou a vi de longe, não era pelas trends, de onde é que já se viu, falei de esquemas, já vi que a carapuça vos serviu, foi um mistake, fizeram clickbait, agora estão nas threads, estão a brincar com quem? e seus ideas que tiveram, muita atenção que vos deram, seus brokers se veneram, mas é para também poderá, but f**k, what's up, qual é o emprego da mamã, sei que ela limpa a chão, para sobreviver onde ela está, ai, família boa, na, amiga falou da mada, ai, tocou na mada, meu Deus, obrigadeiramente, tem que ter resposta, falou da menina, e toca na mada, mano, ei, ai, 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 poderia morrer com o a costa, meu Deus, ai, 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 Dem, isso deixa triste, chotaram do cubico Roubaste o cartão pra pips Flow da chapada, rima, arrebenta, granada Ouvi, quase vi, saiu do grupo, porque tá roubando os bragas Mas homo lá, tu vestes o teu filho com dinheiro roubado Tua vida, cuia assim, não é muito cartão planado Eu vou ter que ser frio Estão nem base, mas só vejo três letras no fio Mas eu sou black boss, entre nós não há nada em comum Roubaste pra vestir um carro, só que tu não tens nenhum Vai precisar de advogado, porque cê foi investigado Memo a me chama de canto, é que vai ser acorrentado E esse sardinho enlatado, é só mais um perdoado Sai do cubico, dá na ruta, já que tá estambulado Bah, fuck the shit, fuck the shit Cês cantaram, eu vivi, minha vida, cuia assim Desde o dia que eu nasci Vocês não são demônios do track, vocês só são demônios do scam É que desde 2020 que eu toco as bolas do Codem Dem, nem agradecem pela promo Cozinha tá fechada, não tem mais nada no forno Levei dois grupos ao mesmo tempo, vos matei com combo Vem se mambo, não é convosco, conhecemos vocês donos Pussas Niggas cold This nigga's cold This nigga, 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 this nigga Let's go! Nega, foi muito frio. Sem bumblebang. E acabamos de curtir Antonio Muayres, família boa. Nega, foi muito frio, frio, frio. Tocando aqui primeiro no som, grande escolha do Bi. Casou bastante com a vibe que ele trouxe na música. A suspeito do PON e tal como o programa dele. Só falou o que tinha que falar. Foi baixo, extremamente baixo. Eu gosto assim, família boa. Como havia referido, o Game só estava a precisar disso esse ano. Porque em termos de tudo, foi mesmo perfeito. Tivemos muitos bons projetos. Muitos bons sons. E só estava a faltar mesmo uma polêmica. E o Ayres nos trouxe isso. Antes de mais, me digam nos comentários o que vocês acharam dessa música. Agora, dando aqui a minha opinião, família boa, é assim. A CBG, principalmente o EZF, tem que responder. Falou da Mada? É verdade. Não, ninguém toca na Mada, mano. Falando da Mada é jogar muito baixo. Então, o Ayres merece resposta. Falou de situações que já eram sabidas. Sabidas no sentido de já se comentavam. Mas reaussando mais um outro fato. Epa, vou dizer, mas depois os homens nos bolinhos mesmo. O outro aqui, eles golegam mesmo aí. Tá, 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 eles põem mesmo lá aí. Não era pelas trans, mas os dois estão aqui. Pelas trans nesse vídeo. Estou mesmo excited para ver como é que os niggas da CBG alemados vão responder essa cena. E outra cena que eu curti, ele nos põe o Jô Sugari no princípio. Porque vocês sabem, quando se trata de bife, Jô Sugari na Young Family. Líder máximo. Mas foi só para no exatismo, ele sozinho assumiu o barulho. Outra cena que eu curti, ele sozinho mesmo assumiu o barulho. E não falhou. Assumiu o barulho e não caiu até agora. Até agora está tudo em ordem com o grande Ayres da Young Family. Família boa. Assumiu mesmo bastante a responsabilidade dos dois, do tipo, e vou bater no peito. Ninguém se mente. Estou lá. Qualquer coisa, já sabemos que o Jô Sugari está na vente. Isso é o desenvolvimento desse mambo. Família boa. Game, game está bom assim. Game, game está bom assim. Mas mirem o que acharam nesse mambo. Eu estou mais ou menos noção do que aconteceu para essa situação toda ficar como ficou. Mas isso vai estar no vídeo das polêmicas do Narigama. Onde vou resumir bem, vou falar bem dessa situação. Mas, gostei. Só estava a faltar isso mesmo no game. Família boa. Só estava a faltar isso. E, António Ayres nos deu. Família boa. Eu quero saber nos comentários o que vocês acharam desse som. CBG irá responder? A Lebaze irá responder? Isso só o tempo dirá a família boa. Por enquanto, só temos a granada que o Ayres lançou. E, estamos aqui. Já curtimos. Já gostei bastante. De tu aguardar a resposta da CBG e da Lebaze, Família boa. Enquanto aguardamos, deixem o like, comentem. Vamos discutir nos comentários. Se vale a pena responder. Sim, não. Responder o Ayres é um coche arriscado. Porque, pá, no meu ponto de vista, assim de fora, eu vejo que é um nega que não tem muito pontos fracos, talvez, né? Se for para responder, podem falar do nome do que aconteceu com a baby dele, não sei o que. Mas, fora isso, tem poucos pontos fracos o nome. Mas, vamos aguardar. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento disso. Como é que a CBG irá responder? Como é que a Lebaze irá responder? Então, estamos aqui. Sai, tem família boa. Gosto de Bip, de Bip. Muito obrigado, Atomuayes. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Aguardando a resposta da CBG e da Lebaze. Enquanto isso, digam nos comentários o que vocês acharam desse mal. Nos vemos no próximo vídeo. Família boa. Paz. 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 Paz.